Você do outro lado está procurando uma empresa de hospedagem? Venha para a Premium Roche, a melhor empresa de hospedagem da comunidade Minecraft. Aqui você encontra desde network até servidores normais. Então venha para a Premium Roche, link na descrição. E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu vou mostrar para vocês mais outro vídeo. Nesse vídeo estarei falando sobre 10 plugins que são obrigatoriamente ter no seu servidor full PVP. E já quero avisar para vocês que esse vídeo vai provavelmente virar uma série onde estarei falando sobre 10 plugins necessários para cada servidor. E esse vídeo é para aquelas pessoas que estão começando agora na comunidade Minecraft. Então se você do outro lado comentar começando agora, fique sabendo que esses plugins são realmente necessários. Claro que você não precisa utilizar todos, mas obrigatoriamente é meio que você usa esses todos para fazer um full PVP. E caso você queira saber, sim, tem vídeo aqui no canal ensinando a como configurar esses plugins, pode ficar sossegado. São vídeos grandes e bem detalhados. Claro que eu acho que só dois plugins que não vão estar aqui no canal, mas tirando isso vai ter todos os plugins aqui no canal. Bom, vamos parar de enrolar e vamos começar nossa lista. Que em primeiro lugar estarei deixando dois plugins. Sim, dois plugins que no caso é o Mine Reset Lite, ou Lich. E o Prison Mine, são dois plugins de minas. E o que esses plugins fazem? Bom, ele reseta a mina do seu servidor de Minecraft. Claro que os dois tem configurações diferentes, já estou logo avisando. O Mine Reset Lite, ele tem uma configuração padrão para servidores de Minecraft. Sim, é uma configuração bem padrão mesmo. Onde você coloca e bota para resetar. Eu uso esse plugin aqui no meu servidor. Deixa eu colocar a mina PVP. Eu uso esse aqui no meu servidor, o Mine Reset Lite, porque é uma configuração padrão. Eu aconselharia, se você quiser deixar um servidor bem detalhado, você pode utilizar o Prison Mine. Porque você pode puxar o jogador quando o servidor vai resetar a mina, né? Quando vai resetar, ele puxa para um... Em outras palavras, o Prison Mine é muito mais detalhado. Eu vou dar um reset para vocês verem como funciona aqui a mina. Olha só, eu vou colocar a mina, traço normal. Olha só, vocês viram? Ela reseta, tá? E a cada, sei lá, a cada meia hora, ela reseta. É a mesma coisa com a mina PVP. Aqui tem uma mina PVP aqui do lado. Eu vou colocar barra mina, coisa, coloco PVP. Então, novamente, vocês podem perceber que ela é resetada. Todos os servidores de Minecraft utilizam. Claro que existem outros plugins de mina. Temos o F-underline mina. Nós temos também o Mamba-underline mina. Nós temos o Deluxe mina. E outra palavra, tem outros plugins, mas os mais utilizados são o Mind Reset Lite ou o Prison Mina. São esses dois plugins que são mais utilizados na Comandar Minecraft. Vamos agora para o nosso segundo plugin, que é obrigatório. E provavelmente você já usou esse plugin, ou já viu em algum servidor, que é o Mito PVP. Que é um plugin meio que padrão, falar a verdade. O que é o Mito PVP? E o Mito PVP é um plugin onde dá para aquela pessoa que ganha muito no PVP. É isso. Vamos chamar aqui. Eu nem sei quem é o Mito PVP que é o meu servidor. Ó, ninguém atualmente é o Mito PVP. Mas como funciona o plugin Mito PVP? Você faz um evento chamado Gladiador, que eu até nem adicionei nessa lista para vocês terem ideia. Você faz um evento chamado Gladiador. E quem ganhar o Gladiador vai ganhar a tag e vai ganhar a tag Mito PVP. E o que acontece? Quando o outro jogador matar a pessoa que está com a tag Mito PVP, Ele vai ganhar a tag do cara. E também o que funciona é isso. É bem interessante porque na versão 1.5.2 a galera utilizava muito esse Mito PVP. E era uma tag meio que tipo, obrigatória para a galera lutar. Então meio que, era um azar se você pegasse. Mas também era interessante porque a tag Mito PVP não durava muito tempo. Bom, o terceiro plugin que também é muito, muito utilizado. Que no caso é o X1. O X1, pessoal, existe vários plugins que você pode utilizar como X1. Mas tem um específico que eu não aconselho. Que no caso é o Craft X1. O Craft X1 é na versão 1.5.2. E como a gente está querendo os servidores na versão 1.18. Então é meio que desnecessário você utilizar um plugin desatualizado. Eu aconselho vocês a utilizarem um plugin chamado LS Underline X1. Esse plugin está lá no meu grupo. Então vai ficar na descrição para quem quiser entrar no grupo. Esse LSX1, o Obstinto J, já fez vídeo. Também eu já fiz vídeo sobre o plugin específico. O plugin é bem fácil de configurar. E, bom, o que esse plugin faz? É bem simples. Você manda X1 para outro cara. O outro cara aceita. E vocês vão para uma arena. E nessa arena vocês começam a lutar um X1. Quem ganhar, ganha a cabeça do jogador. Ganha os itens e ganha dinheiro. Então você ganha todas as informações do outro jogador. Beleza? O quarto plugin, que também é importante. É o próprio clã. É um sistema de clã. Esse sistema de clã, existe muitos plugins que você pode utilizar. Mas eu acho que o mais conhecido é o Simples Clã. Que provavelmente vai aparecer para vocês o nome aí. O que é o Simples Clã? O Simples Clã, ele cria clã para você. Ou melhor, o jogador cria uma clã e ele começa a brigar. Nesse caso eu não tenho nenhuma clã. Mas eu estou utilizando um plugin chamado Atlas Clã. Onde a gente cria uma clã. E a gente consegue configurar ela da forma como a gente quiser. É um plugin bastante utilizado na versão 1.5.2 e na versão 1.8 também é bem utilizado. Tem novas atualizações também da clã. Plug de clã. Mas o Simples Clã não tem muita atualização. O que eu estou utilizando, como eu falei, é o Atlas Clã, que é bem interessante. Outro plugin também, que eu acho que é muito, muito obrigatoriamente ter. É o Magnata. Para quem não está ligado, o Magnata é aquela pessoa que tem muito mais dinheiro no seu do. Então ela recebe uma tech chamada Magnata. Aqui no meu servidor temos aqui o Magnata, olha só. Temos esse cara aqui. Ele tem aproximadamente 10 milhões. Então ele recebe esse cifrão aqui, mostrando que ele tem uma graninha boa. Eu estou logo em seguida aqui em terceiro lugar, porque eu não jogo muito no meu servidor. Eu só jogo para testar algumas coisas e por aí vai. Mas quando a pessoa coloca a barra Magnata, aparece o nick do jogador que está aqui. Tem também, aparece o menu, vou falar a verdade. Só que eu acho que eu troquei o comando para a galera se transportar para lá. Então, né. Eu vou tirar essa coisa, vou falar a verdade. Eu acho que é meio chato. Bom, outro plugin também que é bem utilizado, é necessário, obrigatoriamente, também ter. É a recompensa diária. Que no caso são essas caixinhas aqui, olha. São tipo essas caixinhas aqui. O cara entra no servidor, ele recebe uma chave, ele clica na chave e automaticamente. Ele começa a sortear e ganha algum item bem aleatório. Pode ganhar espada, dinheiro, por aí vai. Lembrando que tem vídeo ensinando como configurar esse sistema de caixa misteriosa. Então, tipo, né, novidade. E você pode colocar coisas bem aleatórias. Dinheiro, itens, espadas, encantamento. Então, isso vai depender muito do seu servidor, né. Mas, normalmente, ou é bloco, ou é dinheiro, ou é espada, ou é escudo. É sempre isso. Bom, outro plugin também que eu já mostrei aqui, que os dois meios que se encaixam perfeitamente, é a caixa misteriosa. Que existem vários plugins de caixa misteriosa, mas eu estarei mostrando aqui pra vocês o Create Crazy. O que esse plugin faz? Bom, é uma caixa misteriosa, onde o jogador tem que ter uma caixa. Ele clica com o botão direito. Ele vai começar esse evento aqui, você pode perceber. E ele pode ganhar dinheiro, que no caso eu ganhei 10 mil reais, que a chance é de 20% de ganhar. Ou ele pode ganhar um bloco, ou ganhar um capacete. Você pode muito bem configurar as configurações no seu servidor Minecraft, que também é interessante. Outro plugin também, que é necessário, é um sistema de VIP. É um sistema de VIP automático. Atualmente, nós não temos muitos planos de VIP, porque a comunidade está meio que se fechando. E não tem muitas pessoas desenvolvendo. Então, meio que eu pego pra vocês o VIP Zero. E antes que eu vejo pessoas falando que não recomenda mais o VIP Zero, porque a API dele não funciona, papapá. Então, é mentira, funciona sim. Mas a diferença é que, meio que, vale mais a pena utilizar o Minimake do que o VIP Zero. Porque o Minimake já oferece um fórum e as coisas, pra você poder vender os VIPs. Então, né. Isso vai na sua escolha, tá? Outro plugin também, que é interessante, que é o trabalho. Sim, o sistema de trabalho. Onde você bota o jogador pra trabalhar em uma área específica. Exemplo. Você quer que o jogador minere uma certa quantidade de blocos. Se ele minerar, sei lá, hoje, durante meia hora, blocos, praticamente, ele ganha um certo tanto de valor. É isso. E é um plugin bem interessante. Você também pode colocar pro jogador lutar, matar, matar animal, escavar, criar... Tem muitas coisas que você pode fazer com esse plugin de trabalho. Cara, eu não sei o nome de um plugin agora, porque eu fiz um vídeo de um plugin. Só que o desenvolvedor que fez esse plugin aqui em toda a comunidade. Então, tipo, não tem mais. Então, eu não posso trazer o nome dele aqui, porque o cara é aqui em toda a comunidade. Mas, provavelmente, vocês vão encontrar vídeo de um plugin de trabalho aqui no meu canal. E, claramente, vamos pro último plugin, que, no caso, é o DMS Mina. Que, na minha opinião, é um plugin que deixa muito, muito bem o servidor organizado. Que eu estarei mostrando pra vocês como funciona. Bom, vou pegar aqui o kit. Vou pegar o kit... Não, vou pegar esse kit aqui em cima. Beleza. E vou lá na mina normal. Eu vou mostrar pra vocês como funciona esse sisteminha aqui. Ah, deixa eu colocar a mina, vai. É, tô errando aqui. Bem no finalzinho do vídeo. Bom, eu vou pegar aqui na minha cavão, mesmo, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Pessoal, o que que faz o DL Minas? Bom, é bem simples. Ele, praticamente, em vez de dropar o item no chão, ele já vende pra você. Se liga só. Tem um sistema ali que fica bem aparecendo aqui, ó. Tá vendo, ó. Minerou o cavão e você vai, meio que, vai minerando e automaticamente já vai vendendo. Em vez de você, meio que, tipo, ir num canto específico, numa plaquinha e clicar, você coloca já esse sistema de mineração que já melhora muito. E isso gera muito mais... não gera muito mais lag e deixa o seu servidor otimizado. E sim, caso você queira saber se esse DL Minas tá grátis, sim, ele tá grátis lá na minha comunidade. Que eu estarei fazendo a propaganda nesse exato momento. A maior comunidade de configurações e criações da comunidade de Minecraft. Pessoal, vem aqui em armazém e a metade dos problemas que eu falo aqui, vai tá aqui. Olha só, nós temos aqui o... deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Moraes Mina, que é esse que a gente tá utilizando. O Dominar e o Puleguinho de Prego que eu falei aqui pra vocês, tá? A gente já tá aqui. A gente disponibilizou. Nós temos um bocado Dominar, o sistema de recompensa, como eu falei pra vocês aqui no vídeo. E nós temos o Moraes Mina, que no caso é um sistema de vender. Onde o jogador vende esse sistema que eu falei aqui pra vocês, tá? E já quero avisar pra vocês que falta muito plug ainda. Mas esses planes são meio que de variedade. Claro que eu esqueci de falar do chat comers. Claro que eu esqueci de falar sobre os eventos. Killing, Gladiador. Como é? Aquilo lá? O evento... Eu esqueci de vários eventos. Então, tipo, pode ficar sossegado. Tem até evento parkour no PvP. Mas, como eu falei, isso aí veio que... Isso aí vai no seu ponto de vista. Bom, terminando o vídeo por aqui. Tomei que tenha gostado. Se você gostou, deixe um like. Se inscreva no canal. Fala o nome de um plugin que eu esqueci de falar. E até mais. Tchau.